Salve, salve meu querido inscrito, minha querida inscrito aqui no canal Terra Negra, estamos aqui novamente, eu, Vitinho, professor João Marcelo, P da GEL, Percy Fernandes, e para dar agora continuidade ao nosso terceiro, semanal de número 16. Chegando ao vigésimo, já sabe né, João Marcelo? O outro churrasco. O Percy Fernandes que faltou no nosso primeiro churrasco. Quando a gente completou o décimo semanal, a gente fez o churrasco, só eu e o Percy. O João Marcelo como sempre falta, e aí sempre ele é o enrolado de todo mundo. Logo, quando chegar o vigésimo semanal, nós também faremos um churrasco que o João Marcelo também vai faltar. Está convidado. Está convidado por educação, e aí é complicado. Olha só, a notícia agora... Atualidades, Rogério. Ah, Xavi. Atualidades. Agora nós vamos trabalhar com segurança pública. Ixi. Record de homicídios e estupro de crianças, nove dados que você precisava, precisa saber sobre a violência do Brasil. Nunca antes o Brasil teve tantos homicídios. Foram 62.517 mortes em 2016, último ano com dados disponíveis. O número equivale a um estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, lotado de vítimas. Sim, essa relação foi desnecessária, né? Desnecessária. É, vamos combinar. Parabéns, jornalista, pela comparação que tu fizeste. Parabéns. E aí vamos lá. Ô João Marcelo, esses dados foram apresentados pelo Ministério da Saúde, divulgado no Atlas da Violência em 2018, publicado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Pois é, e os dados, mais uma vez, reforçam a escalada de violência no país, né? Foram dados recordes, né? Foi a maior taxa de homicídios verificada na história brasileira, e aí superando a faixa dos 30 homicídios para cada 100 mil pessoas, é uma taxa realmente alarmante. Esse número, ele representa aí um recorde, são 5% a mais do que o ano anterior e 14% mais do que registrado nos 10 anos anteriores. Ou seja, comprovando efetivamente que essa é uma escalada, e evidentemente isso está ligado também a um incremento das taxas de homicídio, especialmente na população mais jovem, né? Atingindo aí uma faixa etária de 15 a 19 anos, essa é a faixa mais alcançada pelos homicídios, uma coisa em torno de 10% de todos os óbitos do Brasil. Então, o homicídio entra como um dos principais fatores de mortalidade no nosso país. Sim, isso é maluco. As questões chamadas de causas externas, né? Então, como a gente sempre reforça aqui, os números nos trazem números de uma guerra. Na realidade, se a gente fosse colocar em outras palavras, o Brasil vive uma guerra civil. São números de uma guerra civil. São até superiores, né? De guerras civis. De várias guerras. Brasil teve ano que batam mais que a Síria, né? Sim. Sim, está certo que em termos absolutos. Ah, mas alguém pode vir lá e questionar assim, ah, não, mas aí você está levando para o seu lado. Não, calma aí. Eu sei que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e matar mais do que a Síria, que era um país que beirava os 18 milhões de habitantes aí, você não pode fazer esse paralelo. Mas, ao mesmo tempo, matar mais do que a Síria em um ano é um absurdo do mesmo jeito. Se o Brasil tivesse o tamanho da China, matar mais do que a Síria em um ano é um absurdo do mesmo jeito. Isso não tinha. E aí, o contexto da geografia dessa violência, né, senhor Vitor Augusto? O norte é a região mais violenta do Brasil. Então, você já desconstrói uma ideia de que a violência estava muito conectada às grandes favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, que inclusive coloca um balde de água fria nessas teses, porque São Paulo teve uma queda expressiva dos números. Então, aí você tem o norte do país com 44,5, o nordeste com 43,7. Quase mesmo. Você imagine, e essas taxas de homicídios, as evoluções maiores foram no norte do país. E, se a gente fizer uma leitura e ver o que que efetivamente os especialistas estão analisando nessa questão do norte do país, nós estamos vendo o crescimento das facções criminosas, né? Isso é um grande componente. Eu acho que é um primeiro grande componente. Há uma descentralização dessas facções criminosas, um crescimento de várias delas no nordeste, no norte do país. E, além disso, uma urbanização muito acelerada, tanto no nordeste como no norte, o que vem incrementando o processo de periferização em cidades de grande e médio porte, né? A gente trabalhou aqui o caso de Altamira, num vídeo do Plano Alogia, falando de impactos socioambientais hidrelétricos. É legal o vídeo. E lá você vê, por exemplo, uma taxa de homicídios em termos de municípios, né? É a maior taxa de homicídios do país. Ela superou a faixa, se não me engano, de 107 para cada 100 mil. Vejam que aí nós temos a média do norte de 44,5. Então, desconstruir essa ideia de que a violência, enquanto indicador do homicídio, né? Que é um dos indicadores de violência, está ligado só a cidades de grande porte, ou as metrópoles. Hoje ela alcança cidades de diferentes níveis, né? E o norte do país tem esse crescimento, inclusive o estado, onde você tem a maior taxa de crescimento dessa violência é o Acre, né? Com 65% de crescimento da taxa de homicídios, né? É muito grande. O Acre aí, cabe uma análise nossa, né? Acre, Rondônia, Mato Grosso, todos muito próximos de fronteiras com a Bolívia, com o Peru. E isso também expõe a questão do narcotráfico, né? Como os indicadores de violência. A antiga canção Foroeste Caboclo já falava isso, né? Exatamente. Meu primo de Rondônia e tal. É área fronteiriça, cocaína, cocaína peruana, cocaína boliviana. É muito forte ali por aquela região. E aí a informalidade, como é a base da urbanização, né? São inchaços urbanos muito diferentes dos nossos. São cidades que praticamente elas crescem sem uma estrutura produtiva formal. Geralmente crescem associadas ou a polos agrícolas, ou a polos de extração mineral, polos de produção energética. Não vai absorver toda mão de obra e sobra isso mesmo, é criminalidade. Às vezes através até mesmo de uma infraestrutura, né, Percy? De uma estrada, de um hidrelétrico. Aham, famosa urbanização espinha de peixe. Muito comum na região, o eixo principal e tudo. E aí, já pensando na conexão com o restante do Brasil, né? Você tem facções criminosas. Aqui já fala igual as emissoras, facções criminosas, ou pode falar PCC? Não, pode falar PCC. PCC, Comando Vermelho, porque senão é facção criminosa. Facção criminosa, pô, eu já posso falar direto. PCC, primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Rio de Janeiro. Uma disputa muito grande, parece que lá no Acre tem um tal do bonde dos 13. Então tem essa disputa entre o bonde dos 13, que é amigo do PCC, contra o Comando Vermelho, e a rota da cocaína é por ali, e aí a criminalidade é violenta, violentíssima, né? Com requintes de crueldade, diga-se de passagem. Pois é, e aí é brutal, né? A brutalidade é absurda. E vale destacar que você teve uma queda expressiva em São Paulo, né? O São Paulo hoje está com a taxa de homicídios que gira em torno de 15 por 100 mil, né? Então caiu alguma coisa em torno de 24%. De 15, na realidade, chegou ao patamar agora de 10,9. Estou lendo aqui a água. De 15 por mil é desde 2016. É, pois é, pode estar me falhando a memória, viu, João? Porque eu lembro quando a gente foi para Israel, eu tinha olhado a taxa de homicídios de Israel, porque muita gente tinha comentado sobre os riscos, os atentados. Os homicídios lá, salvo engano, giram em torno de 2 ou 3 a cada 100 mil habitantes. É porque quando o João colocou aqui, assim, pô, São Paulo reduziu os seus índices de... De 15 para 10,9. De 15 para 10,9. Beleza. Parece que é algo excepcional, que não é. São Paulo continua sendo muito violenta mesmo assim. Pô, paralelamente, eu lembro de entrevista também de Bogotá, a Saúl engano estava em torno de 3,4. Sacou? Então, assim, é algo assustador. Assustador. Depois eu vou checar essa informação para não falar bobagem. Mas é impressionante, tanto que o Brasil é mais violento. E um dos aspectos que o próprio análise do ato da violência, dos especialistas, para essa queda da criminalidade em São Paulo, seria o maior controle no comércio de armas de fogo. Então, aí, os defensores das políticas de armamento valem a dica. A melhoria do sistema de informação, que é alguma coisa crucial. A polícia de São Paulo investiu muito na inteligência. E a prova é que isso não precisa de uma intervenção federal para você gerar segurança pública. O que você precisa é realmente aparelhar os temas de inteligência da polícia. E o que é curioso, pode ser curioso para muita gente, a questão do envelhecimento da população. O jovem, em todas essas estatísticas que você analisa, ele está muito mais propenso a praticar e a sofrer violência. Então, a população que sofre o envelhecimento, a população que tem uma faixa etária mais avançada, estaria menos propenso à violência. Que é o caso do sul do Brasil, por exemplo. Tem indicadores também abaixo da média nacional e são demografias mais envelhecidas. E uma coisa que é polêmica para São Paulo é uma espécie de Pax, do PCC, que passou a pregar, a controlar o uso da violência letal. A gente sabe que o Marcola, que é o grande cérebro dessa organização, é um cara extremamente inteligente. O Marcola é um estrategista. Então, quando ele prega para o PCC diminuir a letalidade, ou seja, ele quer construir uma nova forma de agressão dessa facção criminosa, que é a agressão à propriedade privada. E aí, essa semana, a gente tem acompanhado aqui em Minas Gerais, dezenas de ônibus estão sendo incendiados. Triângulo Mineiro, Sul de Minas, região fonteiriça de São Paulo. É aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em Beirão das Neves. E, ao que tudo indica, esses incêndios estão ligados a facções criminosas. Então, talvez seja uma nova forma de agir dessas facções, que é a agressão ao patrimônio privado. É porque parece que parte desses incêndios também são conectados a questionamentos dos presos em relação à rigidez do sistema penitenciário mineiro, que estava muito rígido e eles queriam que desse uma afrouxada. E aí começa... Isso é uma espécie de atentado terrorista à lá brasileiros. E eu chequei aqui a informação, de acordo com os anos 2000, Israel tinha um índice de 1,36 a cada 100 mil habitantes. O nosso amigo Leonardo, My Friend, está bem seguro. Só não usa camisa da Argentina, gente. Justamente. Então, ainda dentro dessas questões, meus amigos, nós temos a situação dessa violência, mais uma vez reforçando a questão da maior exposição dos negros. O número de vítimas negras aumentou, enquanto o de brancas caiu. Isso é muito significativo. Entre os negros, o risco de morrer assassinado é muito maior que entre os brancos. A diferença está aumentando. A taxa de homicídios no Brasil foi de 30 por 3, por 100 mil em 2016. Entre os negros, foi maior, 40,2 por 100 mil. Então, quer dizer, o que isso significaria? Por que os negros o honrem mais no nosso país? É a pergunta. Por que as taxas de violência e incidentes na população negra aumentam e a população branca diminui? Será que isso tem alguma coisa a ver com desigualdade social? Será que a desigualdade social está conectada à desigualdade racial? São perguntas. A gente precisa responder. Porque o que a gente está discutindo aqui, meu cara assinante, e você que vai, como bem fala o nosso querido Vitor Augusto, destilar o seu chorume nos comentários, porque é óbvio que isso são dados. Isso não é uma interpretação fantasma do ato da violência. Que é um dado em bases estatísticas. Então, não é conversar sobre quimeras. É conversar sobre dados. Então, vamos interpretar os dados. E é óbvio que a desigualdade social é um impulsionador da violência. Não só da prática da violência, mas principalmente da recepção dessa violência. Então, é claro que essa componente racial continua sendo muito significativa nos indicadores de violência no nosso país. A questão do sistema prisional, ela entra também. O inchaço do nosso sistema prisional, como diria o nosso querido Rapa, todo o camburão tem um pouco de navio negreiro. Evidentemente, todo esse fracasso do sistema prisional reforça essas desigualdades. E, mais uma vez, a gente tem que expor esses tristes números, não é, senhor Vitor Augusto? Justamente, perfeito. Mais nada para complementar. E uma questão que eu acho que é importante também citar, que foi título da reportagem da BBC, que foi a questão das vítimas de estupro no nosso país. As principais vítimas de estupro são as crianças. Os 51% das vítimas de estupro. E os dados aqui reforçam a ideia de que os principais autores desse tipo de crime estão ligados, como a gente já suspeitava, amigos e conhecidos, né? Alguma coisa em torno de 30% desse tipo de crime é cometido por amigos e conhecidos em relação às crianças. E pai e padrasto, 24%. Um crime que nem sempre é denunciado. Isso se chama de subnotificação. Geralmente, a vítima é vulnerável e ela sofre uma pressão muito forte e o número, esse número aí pode ser maior. Pode não, tenho certeza que ele é maior do que isso, que é muito triste, né? Tem uma situação curiosa, tem uma matéria no Intercept dessa semana que fala sobre essa situação. A chamada é a seguinte, jovens não sabem diferenciar sexo de estupro e o escola, sem partido, quer impedir que aprendam. E é um caso, é muito maluco isso, sim. É o caso de uma menina de 12 anos lá no Tocantins que ela era estuprada frequentemente e ao assistir uma palestra sobre educação sexual, ela passou a identificar o que era estupro. Ela aprendeu o que era estupro e denunciou a partir disso. Então, é uma situação muito maluca, né? Você imagina... Isso aqui é o que está na estatística. Imagina o que não está na estatística... É um universo gigantesco. É, porque quanto mais ignorância você desenvolver em torno dessas questões sexuais, maiores serão sombrias essas estatísticas e a gente tem que revelar todas elas. Esses tabus, eles têm que ser revelados. Tabus sobre suicídio, tabus sobre estupro. Isso tem que ser mais do que explicitado e não escondido, não velado. Então, obrigado, Escola Sem Partido, pela loucura que você propõe. É impressionante isso. Tudo certo, Big Johnny? Tudo certo. É, prepara aí também, Carlos. Agora eu passei em confusão. Agora lá vem pedrada. O churume, velho. Agora, meu irmão. O churume do lixão lá já era. Além de ser taficante, eu falei mal mesmo do Escola Sem Partido. Falei mal mesmo. Agora, se você quiser problematizar, tem problema não. Eu acho que eu recomendo que você converse também com o Leandro Karnal. Pode conversar com o Leandro Karnal, que eu acho uma pessoa muito limitada, intelectualmente. E a minha proposta é essa. Converse com o Leandro Karnal sobre o Escola Sem Partido. Vou ser linda o Ironia Alerte. Então, assim, de verdade, procure algo sobre isso. O próximo destaque a fazermos aqui, além do triste destaque em relação à segurança no Brasil... Que é também um triste destaque. Neymar não fez a tatuagem. Não, não fez não. Fez não. E aí, o Fábio Assunção saiu com o Neymar e agora já é na Copa. E aí, a notícia referente a essa imagem, a imagem de uma obra, né? Do Odebrecht Estão. É o seguinte. O Brasil precisa dobrar investimento por 25 anos para ter infraestrutura de transporte com mínimo de qualidade. Notícia da BBC, tá? E a chamada é a seguinte. O brasileiro paga caro por energia, por uma banda larga de baixa qualidade, tem acesso precário a saneamento e um sistema de transportes insuficiente para conectar um território de dimensões continentais. De acordo com esses estudos que embasaram o artigo da BBC, essa deficiência é tão assustadora que, olha isso, isso é absurdo, gente. Mesmo se o Brasil investisse o dobro de volume de recursos destinados a esses setores, ou seja, a infraestrutura nos últimos 15 anos, a gente precisaria de mais 25 anos para que os serviços tivessem o mínimo de qualidade. Então, colocando numa matemática muito básica e rudimentar, sendo que nada é linear da forma que eu vou colocar, a gente teria, se a gente começasse a investir de forma decente agora, de forma honesta agora, nós teríamos ainda 50 anos de hiato até esses investimentos surtirem efeito. Então, como eu não acredito que esses investimentos começaram a partir do ano 2018, nem a partir de nunca, na verdade... Semana era no asilo, não está falando isso. Eu lembro que nós falávamos. Semana era terceira idade. A gente reuniu para desabafar. O transporte no viário chegaria. É triste, a gente ri para não chorar, mas é triste. Então, assim, em semanas que a gente passou por uma situação grave em relação a greves caminhoneiros, a greves gerais no nosso país, a gente tem essa reportagem da BBC, que acaba sendo muito triste, né, João? É, e aí você imagina que dos quatro, esses quatro grandes setores, você citou, o setor de transporte é o que eu apresento o maior desto, que é justamente o grande núcleo da crise aí que nós estamos vivendo, né? E pela imagem, ponte para rodovia, mais rodovia. Mais rodovia, que glória. Não tem trilho nenhum aí, né? É, mas porque a falta desses investimentos de acordo com os especialistas é ligada a dois aspectos, que é a falta de planejamento e o ambiente regulatório frágil. Falta de planejamento, a gente sabe que o planejamento estatal no Brasil não é planejamento de Estado, não é política de Estado, é política de governo. Então, quantos programas que você vê, o cara reformula todo um programa de infraestrutura. o Fernando Henrique criou um programa chamado Avança Brasil. Aí vem o Lula e cria um programa chamado Programa de Aceleração do Crescimento. Aí vem o Temer e cria o programa Um Passo à Frente, só que não. Dez para trás. Então, nesse sentido, não existe um planejamento que segue uma linha de 20, 30, 40 anos, porque se você for pensar, por exemplo, a hidrelétrica do porte de Belo Monte, as obras começaram em 2011. Para a hidrelétrica ficar pronta totalmente, todas as turbinas entraram em operação, em 2022. Então, assim, você não faz uma obra dessa da noite para o dia. Você não vai reformular a matriz de transporte do Brasil de acordo com os próprios dados numa política intensiva de planejamento, de investimentos intensivos. Se você não respeitar um período aí de 30, 40 anos, então, essas rupturas de políticas a partir de sucessão de governo é que fragiliza demais esses investimentos. e a própria questão que eu também acho que é muito importante, que quando eles colocam esse ambiente regulatório frágil, que seria o excesso de burocracia, a questão dos licenciamentos ambientais, que muitas vezes são mais burocráticos do que preservadores. Você tem pessoas nada a ver, comandando agências, agência do petróleo, a pessoa que comanda isso é porque é do partido tal, tal. Exato. É agência de telecomunicações, aí quem comanda é do partido tal, tal. Aí um monte de gente com capacidade para estar lá gerindo de melhor qualidade, mas a questão da política trava tudo. É a política que trava o país, não tem jeito. Você tem o ministro Moreira de Minas e Energia, está lá para não ser preso. É, a verdade é essa, está lá para o ponto de fora privilegiar. Isso aí trava. É difícil desenvolver sem qualidade técnica. É impossível. A luta pela tecnocracia. E aí, meus caros, tem mais um destaque aqui a ser feito para a gente encerrar esse bloco Brasil, que é esse destaque aqui, que inclusive nós somos atacados na Band News por causa disso. ou audiência, inscritos e inscritas. A gente tem uma coluna na rádio Band News FM, BH, 89,5 FM, BH. Você pode ouvir também pela internet, está em tudo lá na rede Badeirantes. Então, é bem legal, é bem interessante. E aí, a gente fez uma coluna especial sobre essa questão que eu vou mostrar para vocês. É a reportagem do Opera Mundi, mas ela saiu na Reuters, saiu na BBC, enfim, saiu uma série de... No mundo, né, gente? No mundo inteiro. Rodou no mundo. Foi um escândalo. Tem alguém desinformado se escutando. Olha só. Reforma trabalhista de Temer coloca o Brasil na lista suja da Organização Internacional do Trabalho. Então, ok. A chamada é a seguinte. Lista foi divulgada na centésima sétima Conferência Internacional do Trabalho para centrais sindicais. Inclusão confirma práticas antissindicais do governo que ficaram ainda mais graves com a reforma. A partir dessa conferência, o que aconteceu foi o seguinte. O Brasil foi incluído em uma lista suja, a lista dita lista suja, de 24 países. Então, é o Brasil e outros 23 países que são países que cometem violações das convenções e recomendações do órgão e que faz parte desse órgão da ONU. Lembrando, até o Felipe Figueiredo falou isso no xadrez verbal, de uma forma bem legal, que o Brasil é signatário de todos os acordos da Organização Internacional do Trabalho. Então, veja bem, o Brasil é um dos mais importantes signatários da Organização Internacional do Trabalho e está na lista suja da Organização Internacional do Trabalho. O fato do Brasil ter sido inserido na organização, na lista suja, não foi porque eu quis, não foi porque o Terra Negra quis, foi porque um braço da ONU quis. Então, ao dar essa notícia, você vai entender por que eu estou falando com esse tom de voz, ao dar essa notícia, eu não sou contra o Temer. Eu não sou contra a reforma trabalhista do Temer. E eu não sou esquerdista. Ao dar essa notícia, eu estou dando uma notícia. Existem outros 23 países, mas o fato do Brasil estar nessa lista suja é algo ridículo. é algo que é fora do padrão para uma das dez maiores economias do planeta Terra. E alguém que é um candidato a ser membro da OCDE, alguém que um dia sonhou em ser membro da Organização do Conselho de Segurança Permanente da ONU, enfim, ser alguém decente no cenário político internacional. E aí, essa lista foi divulgada no dia 29 de maio, nessa convenção, que é nessa conferência que ocorreu em Genebra, na Suíça, e a partir desse momento, a partir do momento que o país inserir nessa lista, ele fica sobre escrutínio da Comissão de Aplicação de Normas da Organização. E aí, vai precisar prestar contas à Organização Internacional do Trabalho. O Brasil já estava na chamada Longlist, que é uma relação ampliada de países, elaborada pelo Comitê de Peritos, Sobre o que já havia acontecido em 2017, por causa do projeto da Reforma Trabalhista. Agora, veio a lista mais reduzida, com recomendação para revisar alguns artigos. E aí, vamos devagar. Por que o Brasil foi inserido nisso? Para os representantes das centrais sindicais lá, que foram para a Suíça, isso é a fala deles, vou abrir aspas, a denúncia é a Reforma Trabalhista é contra as práticas anti-sindicais do governo que se tornaram ainda mais graves com a tramitação do projeto da Reforma no Congresso Nacional, aprovada sem diálogo com as representações de trabalhadores e trabalhadoras, neste caso, violando também a Convenção 144 da Organização Internacional do Trabalho. Então, de acordo com as centrais sindicais, a denúncia foi em cima disso, não houve representatividade e se você aprova um projeto, uma reforma trabalhista, sem a comunicação com as centrais sindicais, isso fere a Convenção 144 da Organização Internacional do Trabalho. Ponto. Esse é o lado justamente das centrais sindicais. A Organização Internacional do Trabalho, por sua vez, avalia que a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado para retirar ou reduzir direitos e de ocorrer negociação direta entre trabalhador e empregador sem a presença do sindicato, são dispositivos que contrariam a referida convenção. ou seja, aquela possibilidade de negociação que surgiu a partir dessa proposta da reforma trabalhista é contrária ao que a Organização Internacional do Trabalho prega. Novamente, isso é uma associação da Organização Internacional do Trabalho. E aí, nesse relatório, eu fui ler parte do relatório, mas eu lia uma parte, eu lia as partes que o Brasil era citado. E aí o Brasil era citado, além dessa situação em relação à reforma trabalhista, era citado em mais três tópicos. Primeiro, a posição brasileira em relação aos trabalhadores infantis das canaviais, e aí possivelmente a família Collor de Mello pode estar conectada com isso. São Paulo. No estado de São Paulo também. Além disso, preocupação em relação a trabalhadores domésticos, principalmente a trabalhadoras domésticas negras. O Brasil tem o maior número de trabalhadores domésticos do planeta Terra. Justamente. E em relação ao pó de amianto, que ainda persiste no Brasil a situação em relação aos trabalhadores que são afetados por pó de amianto e... Eternite. Como é que é? A antiga Eternite, a fábrica. Eternite. Suíça, que mexia com amianto, foi fechada, agora tem outro nome. Mas amianto é questão séria, é questão até para a gente discutir no futuro vídeo Terra Negra, porque da extração ao produto final, a cadeia toda é cancerígena. É. E tem um ramo da ciência que alega que ele não é cancerígeno, inclui médicos da Unicamp e tal. Eles são muito fortes no Senado, na Câmara, o lobby deles é muito forte no Brasil. É igual tem ramo da ciência que defende que o eucalipto não consome muita água do subsolo. Até tem ramo da ciência que defende que o agrotóxico não faz mal. Justo. Então, nós temos uma série, a gente pode criar uma série sobre isso. a ciência das contradições, a ciência do capital, é isso mesmo. A ciência do capital, justamente. A gente pode criar uma série sobre isso. Muito bom. Mas a questão do amianto é séria, é seríssima, é uma questão atual. Se for falar de atualidades no Brasil, problemas de trabalho, o amianto está envolvido. Justamente. E isso está também no relatório da Organização Internacional do Trabalho. Com essa última notícia, a gente encerra o Bloco Brasil e amanhã vamos trabalhar com o Bloco sobre Meio Ambiente, Ciências e as dicas finais aqui da nossa equipe Terra Negra. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau. Um abraço.